Penúltimo episódio de guerra galera, sim, vocês estão preparados? Porque eu vou me preparar nesse episódio Eu tô com a skin do Inê, mas antes que vocês comentem aí, é porque eu tava ajudando ele em um vídeo passado Eu tava ajudando lá, gravando pro canal dele, e eu tô aqui com a skin do Inê porque eu precisei pra ele fazer o início, tá ligado? E não deu tempo de eu trocar, até porque ele já foi direto pra gravar o guerra, então eu não consegui trocar a skin do Inê E eu tô com a skin do Inê, então vocês já falam que eu fico copiando o Inê, que eu sou paga pau, que é isso e aquilo Tá, eu realmente sou, mas enfim Enfim galera, vou abrir Lucky Blocks, e hoje eu quero ter o máximo de batalhas, o máximo de lutas possível Porque eu quero aprender o máximo a usar o meu poder, tá ligado? E é praticamente isso mano, vamos tá usando só isso daqui, aí pay, e beleza, e vamos abrir Lucky Blocks Mano, eu vou pegar todas as Luckys, eu acho Aí, peguei um pack galera, hoje eu vou abrir um pack de Lucky Blocks de 80%, tá ligado? Então eu pego essas aqui e guardo, e vou abrir essas aqui de 80% Eu vou abrir ali embaixo, ali na prainha, tá ligado? E eu vou ver se eu consigo pegar alguma cap ou alguma coisa E bom mano, é praticamente isso, o William sabe quebrar a expansão de Domínio E eu queria aprender como ele faz isso, tá ligado? Então, se vocês souberem como o miserável faz isso, vocês comentem aí pra mim por favor, tá ligado? E, beleza, eu quero... E aí mano? E aí mano, eu quero ficar vivo, véi Eu não quero morrer, mano Beleza, agora eu vou conseguir ficar vivo De uma forma ou de outra, ó, fica vendo, ó Beleza galera, esse daqui não me mata não, tá? O pai é muito monstro, eu consigo sobreviver a tudo, véi Isso é ser zika da baladinha, galera Nenhuma trap me mata, tá ligado? Nenhuma trap me mata, véi Isso é ser zika da baladinha, minha tropa Beleza mano, e o que eu não entendo, mano É como as Lucky Blocks, tipo, de 80% de sorte Me dá azar, mano Isso é extraordinariamente incrível, tá ligado? Bom, vou continuar abrindo aqui Oh, essas Lucky Punch aqui é boas, galera Essas Lucky Unlucks é muito boas, mano Então já já... Oh mano, aí, já já eu uso elas, véi Ah, e eu também tô no meu máximo, galera Eu acho que eu tô no meu limite Eu não consigo ficar mais forte do que isso, mano Até porque o meu Curse Power tava em 3.000 e pouco Só que deu um bug que ele não sobe mais Ele voltou pra 2.400 Eu tenho que ficar ali com 2.400, mano Por conta desse bug, e é isso, véi Ah, nice, Minérios Galera, Minérios aqui vai ser útil Minérios aqui é... Oxi O cara morreu, mano Então tá, né, o cara morreu, galera Tá, batata é bom Eu queria pegar batata, mano Pô, Creeper Eu queria pegar batata, mano Tá, pão eu pego, né Pão, vamos... Ah, véi Serão que os pãos estão ficando assim? Tá, mano Mano Ah, cap que é bom não vem, galera Nossa, alguém abriu uma Lucky Block e deixou de noite Mano, cap que é bom não vem, galera Pô, mano Eu queria cap, mano Cap que é bom não vem, véi Mais Minérios Minérios é útil, galera Minérios é útil Oh, meu Deus do céu Será que aqui dessas vai vir cap? Calma Nenhuma, mano Vai seguir a única guerra que até agora eu não peguei cap, né, mano Caraca, que azar, véi Eu vou ficar abrindo aqui dentro mesmo, tá ligado? E é isso Se for pra vir sorte, vem Se for pra vir azar, vem também Cara, eu acho que eu consigo sobreviver jogando isso daqui Isso, meu Deus Mano, voei Nossa Senhora Caraca Joguei muito Joguei muito Galera Nossa, eu voei Tá, puxa, mano Agora eu joguei muito, véi Tá, puxa Alguém tá abrindo Lucky Mano Eu vou parar na frente dele e mostrar a skin Calma aí Tô saindo agora Você é o skin Ele não falou nada Porque ele sabe que eu tava usando pra ajudar ele, tá ligado? Caraca, eu tentei roubar as enderpeel e não deu certo ainda, mano Que triste, véi Eu tentei roubar as enderpeel e não deu certo Pronto Ah, as duas era Lucky Block ruim, véi Agora deu ruim, galera Porque eu tô sem enderpeel, tá ligado? Oxi Será que o PP já tá on? Cara Ai, meu Deus Ô, meu bicho Ô, bicho Para de ser chato Só quero te acertar Não sei onde acerta ele E aí, bicho Ah, tá Meu Deus Oxi Se eu não morria, véi Eu ia ser legal se eu fosse a cavalo, né? Vamos andar a cavalo? Mano Mano, eu tô no meio de uma guerra, galera O que eu tô pensando, véi? Mas eu vou andar a cavalo Vamos, Sebastião Calma, Sebastião Calma, Sebastião Vamos, Sebastião Ô, Sebastião Aê Sebastião agora me ama Tá, galera Vamos andar a cavalo, véi Beleza Eu estou no meio de uma guerra Andando de cavalo, mano Qual pessoal faz isso? Nenhum, mas Bom Isso daqui é uma guerra medieval Uma guerra clássica, tá ligado? Beleza Ai, cavalinho Não tô mais se ajudando, não Vamos andar Mano, o que eu tô fazendo, galera? Ao invés de me preparar pra final Eu tô andando de cavalo, véi Crotos Sei lá o que esse cara quer Ah, ele não matou meu cavalo 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 Nossa, ele não matou meu cavalo Nossa, mano Esse cara matou meu cavalo, mano Não Ele matou meu cavalo, Inê Oh, ganhou uma Ele matou meu cavalo, Inê Nossa, eu tô muito travado Mas ele matou meu cavalo, mano E aí? Matou meu cavalo, não tem perdão, não, mano O cara matou meu cavalo, mano O que é isso? Na mão principal O cara não faz ideia do que seja isso O cara matou meu cavalo, velho Na maior sujeira Ainda tá tentando me atacar aqui Beleza Quem tá tentando me atacar? Ah, o Kratos, mano Kratos, tá mortinho, mano Tu não pode atacar de novo, velho Desse jeito não Pô, Kratos, tu acabou de morrer, mano Tu não ganhou mais tempo que eu Tu que sabe das regras, né, Kratos? Pelo amor de Deus Tu acabou de morrer, Kratos Calma Tá, vamos tentar compreender o que tá acontecendo Eu tô com o Infinity desativado Já entendi Tá, tô com o Infinity desativado Mano, eu tenho que arrumar meu Mine Tá travando demais, mano Meu Minecraft tá travando demais, velho Cara Eu vou tentar vir aqui pra prainha no fundo Que eu acho que ninguém vem Vou diminuir aqui uns bagulho do meu Mine, mano Ele acha que eu tenho os poderes de Gojo, mano Eu não sei nem como libera isso Eu não sei nem o que que é isso pra mandar real Eu não sei nem o que que é isso, mano Mas eu batalho com ele sim, mano Se ele quiser lutar comigo, eu batalho, tá ligado? Mas eu não sei nem o que que é isso, velho Meu Deus E aí? Tudo de boa? Caraca, você não sabia ver qual era o seu poder, mano? Não, não, sim Eu achei que, tipo, era uma técnica especial Mas sim, eu sou o Gojo, mano Não, você tem o poder do Gojo, exatamente Os seis olhos Então, eu quero uma batalha contra você, mano Beleza, mas eu não sou tão bom, não, mano Ah, mas eu quero uma batalha contra você Eu sei que você tem todos os poderes Inclusive as espações de domínio, correto? Sim Tá, eu quero uma batalha contra você Tipo, uma batalha justa Os dois sem usar maçã dourada Nem nada Só batalha, porrada e poder Beleza? Deixa eu guardar então aqui mesmo a maçã dourada Não, não Não, eu não quero nem trazer curso de te matar Eu tô literalmente só querendo uma batalha justa com você Só quero testar os poderes? Só, só quero testar uma coisa Beleza, você vai usar um Infinity? Não, não, não Eu só quero testar se eu consigo matar um Gojo Vamos lá Vai, um, dois, três E usa o que você quiser Tá Você trocou seu bagulho, foi? Sim Ah, entendi Calma Aí, pronto Nossa, que bagulho é esse? Massa, né? É da hora? Vamos ver Nossa, eu errei Agora deu ruim É forte, é forte Você é forte? Dá bastante dano? Cara, dá dano Só que você é muito rápido Esse é o maior problema É só velocidade É difícil de acertar, né? Aham, muito Imaginei Beleza Era essa a ideia Nossa Era literalmente essa a ideia, mano Você é forte Mas eu tô dando algum daninho? Cara Esse é o Gojo Ah, não, sério Chegou alguém no meio da batalha O Cão e o Kratos Vixe, calma aí, tô me atacando Chegou o Cão e o Kratos, mano Aham, tô me atacando Mano, eu acabei de matar o Kratos, mano Ah, ele usou o Meteoro Nossa, mano O, o, sabe qual é o bom? Que ele não sabe quebrar o Infinity Ah, ele não sabe quebrar o Infinity? Não, ele não sabe quebrar o Infinity O Kratos não sabe quebrar o Infinity E o Kahn também, não? O Kahn eu não sei Mas o Kahn chegou me atacando Eu tava com o Infinity desativado Você quer que eu coloque eles na expansão de domínio? Eu sei que você consegue mexer Hum, acho que atualmente Talvez eu não conseguiria Bom, vamos matar o Kahn pra voltar nessa batalha Boa Show que eu matou ele Ah, eu consigo mexer sim Consegue? É Consigo Calma aí, deixa eu ajudar a matar o Kahn Pronto É, eles são de times ainda, você viu? Sim Eu vi Ele tentando atacar e não consegue Ele tentando atacar? Uhum Caraca, é muito da hora, mano Eu consigo mexer até aqui nessa expansão de domínio Consegue? Aham, eu não sabia que eu conseguia Beleza Calma aí, deixa eu usar um bagulho Matou, boa Pronto, é só esperar Já tá acabando já a expansão de domínio Tive que ativar o Infinity, mano Eu consigo mexer um pouco aqui dentro, mano Mas tipo Ah Bom, acabou Só que ainda tô um pouco cego Eu consigo mexer Eu falo a verdade Eu tô com um pouco do efeito dela, mano Um pouco da expansão de domínio? É, eu tenho que sair da área Pronto, já tô sem Vai, vamos voltar nessa batalha Vai, vambora Flutou meu inventário Eu tô com pouca vida Mas pode ir assim mesmo? Ai Ah, os dois tomou dano Só com pouca vida ainda? Eu tô com só uma hotbar De vida Porque o Kratos e o Kahn Os dois atacam Come uma cap Come uma cap Então, vai lá Pera aí Já sei que é melhor que cap Ó, vem aqui também Fica aí pra ficar justo Tá, vem aqui Eita Pô, merda Tô, botou bloco aqui, ó Relaxa Eu consigo sair daqui Beleza Eu já fiz um caminhozinho legal Você tem bloco aí? Não, tá suave Eu sou preparado Pra assistir as coisas Você já viu o Nemo A Fucem prepara, mano? Não, mano Você é tipo o Batman, velho Vem cá O que? Aqui, aqui, aqui Não Ah, você quer usar? Vai lá, usa Pra ficar justo Vai ficar mais dois Calma Mais um Calma Aqui veio o pão Aê, vida Pronto Agora eu tô com uma vida Razoavelmente legal Quer ir? Isso fez minha vida bugar Mas tudo bem É sério? Sim Eu fiquei com menos vida Bom, mas vamos lá Eu quero testar Vai Vai Um, dois, três E vamos Vamos embora Cara, você é muito rápido Sim, essa é a ideia Esse daí é de quem? Esse poder Bom, você não vai conhecer Nem se eu falar É, provavelmente não Porque eu só assisti a primeira temporada Nossa, você não vai conhecer Nem se eu falar, velho É, né? Nossa, olha o Candinova aqui Me atacando, mano Ah, você tá brincando Sério? Nossa, ele chegou com a Rika aqui Eita Nossa, mano Mano, você consegue matar a Rika fácil Por que você tá com medo? Porque ele chegou me dando de ataque E o que esse cara tá fazendo, mano? Você consegue matar a Rika muito fácil Pronto E a Rika dele tava vindo em cima de mim Você não matou ele não, tá? Você sabe Nossa, sim Eu vi Mano, fecha a porrada nós três aqui Vamos embora É, vamos Vamos lá Quem matar, matar Matou e já era É, porque ele não vai deixar nós lutar Ele não vai deixar nós lutar nem mesmo E ele tá foco Eu matei Nossa, matou Matei, matei Só ficou a Rika dele aí Então vai, continua Vamos embora Pode Calma aí, desativar aqui meu Infinity Que eu tive que ativar Não, não tem problema Pode ativar Pode ativar? Sim, a ideia é essa Pode ativar Pode ficar com o Infinity ativo Eu quero que você batalhe comigo Com tudo que você tem Vai, por que você desativou? Eu precisava batalhar com o Infinity Desativa até agora? Tá, eu lutei com você Com o Infinity desativado Não tem problema Infinity ativa ou não Não muda nada pra mim É Você sabe Eu sei que você sabe quebrar Eu tô com ele desativado Pra voltar meu bagulho Toma Eu vou morrer Ih, food base É rápido assim? É, essa é muito Essa é rápida Caraca, é tão forte assim? Uhum Você tira uns Uns 3,5, 4 coração Por tapa? Uhum, por tapa Ou por... Ah, seus itens estão dropados Não peguei nenhum, tá? Tá, já Cheguei aqui, ó Peguei Pode pegar É, mas você é forte Você tá com o Gojo Eu tava tirando dano de você? Cara, você me deixou com Um coração e meio Nessa batalha inteira Acho que, tipo A minha menor Meu menor limite de vida Foi uma barra É sério? Caralho Que foi quando juntou todo mundo Aham Bacana, véi Foi legal Eu podia testar algo novo Eu tô aprendendo a usar Aqui o Gojo, tá ligado? Olha, eu vou te falar De quem é essa habilidade, tá? Hum Ela é a do pai do O Megumi Ah, dizem que ele é muito forte, mano Ele foi o único cara Que quase matou o Gojo Então é, isso que Caraca, mano É, então É, eu ia com preparo mesmo, véi Entendeu? Aham Por isso que eu queria testar Por isso que eu queria testar uma coisa Agora o problema é Eu matei o Kratos e o Kahn Os dois tá que nem doido Agora correndo atrás de mim Ah, o Kratos tá vindo aqui ainda Eu falei, ó lá lá Ele usa, ele cracha Essa é a melhor parte Ó lá Beleza Mas ele me dá Ele me dá Nossa, o meteoro É, é o Kratos e o Kahn Eu acho usando Mas tipo, ele me dá É os dois mesmo Ó lá Nossa, mas ele só apanha pra mim, mano Pô Eu queria ter a autoestima do Kratos, mano Ele me dá Ele me dá muito pouco dano com o meteoro Calma aí Vou matar ele Pode matar Ele correndo, ó Deixa comigo Pode deixar comigo Meu Deus Ele vai ficar usando essa merda Esse cara é uma vergonha Nem de fazer timinho Corre ainda numa luta, véi É, bom O foda é que os caras atrapalhou na sua luta E eles devem ter pensado que a gente tá de time, provavelmente Por causa disso Enquanto a gente só tava testando os poderes, né E na real a gente só queria batalhar, mano Matei o Kratos Agora tá vindo, ó Meu Deus Agora tá vindo o Lost Véi, todo seu Vai lá, aproveita Batalha, brilha Beleza, valeu, Inê Deixa o seu poder aí Valeu por me ajudar nessa batalha Que isso, tamo junto Caraca, mano Agora o Lost tá vindo aqui Atrás de mim É atrás de mim que ele se miserar Tá vindo? Toma Ah, mano Tô aprendendo a usar muito meu bagulho, véi Toma Tá, cadê o Lost? Tá aqui ainda Mano, acho que se eu usar um Purple Ele vai de boa noite, mano Ele não sabe quebrar, mano Pô, Lost Tu não... Sério que tu não sabe quebrar, mano? Sério, Lost Que tu não sabe quebrar, mano? Tu não vai me matar, velho Pô, Lost Tu não vai me matar, mano Meu Deus Pera aí, né? Ele fugindo Caraca Mano, o Goju é muito bom Quando você aprende a usar O Goju é muito bom, mano O Goju é muito bom Tipo, sério O Goju é muito apelão, tá ligado? O Goju é um dos poderes mais apelões de todos, mano Toma É, Lost Ninguém mandou esse aquizinho pra cima de mim Bom Tá, eu vou deixar os itens dele aqui Eu não vou pegar, não Deixa ele, hein Caraca, mano Coitado do Lost, véi Mas, não Coitado não Porque foi ele que veio pra cima de mim Não foi eu que fui pra cima dele E, bom Eu matei o Khan Matei o Kratos Perdi o Pune E matei também o Lost, mano Então, minha maior preocupação É o Inê, tá ligado? Vocês viram que eu tô lutando bem, mano Eu acho que eu melhorei bastante aqui nesse mod, mano Pô, mano Pô, galera Espero que vocês estejam orgulhosos de mim, véi Porque Pô Deixa eu desativar aqui o G também Aí, desativei Pronto Agora sim vai subir meu Cursor Power Bom, eu espero que vocês se orgulhem de mim Até porque vocês estavam comentando que Eu tava ruim Que eu precisava estudar o mod Eu fiquei um dia fora pra estudar o mod E voltei com o mod mais ou menos estudado Vocês acham que valeu a pena ter estudado o mod? Vocês acham que eu tô jogando bem? Que eu tô legal? E etc, mano? Porque Eu falei que eu ia estudar o mod Por isso que eu fiquei um dia sem participar do Guerra E vocês viram que eu realmente estudei o mod, tá ligado? Que não foi Miguel nem nada Eu realmente parei e estudei o mod, mano Vamos guardar isso daqui Tá batendo, mano Pô, mano Esses bichos aqui eles não cansam de apanhar, véi Caraca, mano Esses bichos aqui não cansam de apanhar, mano Bom O que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer aqui uns blocos de diamante também Ai, véi Sério que eu fiz isso? Eu vou fazer uns blocos de diamante, galera Porque meu Ender Chest tá cheio, tá ligado? Eu não quero deixar meu Ender Chest cheio, mano Só que Mano Eu não entendi literalmente o Khan O Kratos E aqui Tomaram pau, tá ligado? Não fizeram mais nada Será que eles tão pensando que o Ender tá de time, mano? E, bom Eu tô falando desde os meus primeiros episódios Que tem muita gente de time Então É, eles tão de time também, tá ligado? É mais umas pessoas com time Tá, tô vendo Ô, bichão Ô, bichão Tu não vai arrumar nada comigo, mano Não vai arrumar nada comigo Tá Tô fazendo até maçã dourada, galera Porque essas maçã douradas também servem pra troca, tá ligado? E eu também tenho muita Duck Block pra abrir Então Eu vou fazer todas as Duck Blocks já de sorte Que eu vou abrir no próximo episódio, galera Então eu vou até usar Um bloco de diamante Que fica 100% com sorte E eu vou deixar essa daqui, ó 100% com sorte Como você pode tá vendo E eu vou abrir tudo no próximo episódio, ó Esse daqui Pega esse daqui pra mim Ô, bichão Mano, tu já falei que tu não aguenta, mano E eu vou pegar essas daqui também Que é das 19, 18 São 18 E eu vou... Bom É, não deu Eu vou deixar também com 100% de sorte, galera Calma 64 Tá safe Pega aqui E pay, galera Ponto Eu tenho dois packs de... Pra final eu tenho dois packs de Luck Block Com 60% de sorte, mano É, praticamente isso Mano, eu tô forte, mano Será que lá no meio tem mais alguma coisa pra eu lutar? Pra eu enfrentar? Ou pra fazer alguma coisa, mano? Não sei, não Acho que não É O que tá vindo? Ó, o Lost? Ó, o Lost Ele vai me atacar? Eu sabia que ele ia tentar me atacar, mano Nossa, que miserável, velho Miserável, mano Calma Mano Molequinho miserável, mano Caraca, mano Molequinho miserável, velho Devo a minha comida aí Folgado ainda, mano Vou ir com o Infinity, mano Que moleque folgado, velho Mano, é impressionante Você tava tentando me atacar Tá, tá Achei que você tava tentando me atacar, mano Se eu tentasse me atacar Mano, eu ia matar muito ele, velho Nossa, molequinho folgado, mano Esperou só eu... Eu tava despreparado e me atacou, mano Mas, bom É praticamente isso, galera Ai, vocês estão prontos pra final? Porque eu não tô nada pronto Tá Tchau 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 Tchau